Espetadas, vais fazer aquilo que fizeste na outra vez? Vou, aquele peru assado no forno. Isto é peru? É. Ficou bem, dá bom. Ficou-se para ver. Se a vós nunca irem que a gente durma assim à tarde, elas têm que nos arranjar cenas para fazer, meu. Então, mas estão aqui cenas, estão aqui cenas para fazer, amor. Está aqui carne para arranjar, hein? Por que não deixas os pimentos, homem? Ó, Agnes, importas-te? Olha aí, melhor coisa tiras. Há pimento no frigorífico. É, não tem, não tem sentido. Olha, então está aqui para tu acabares de arranjar. Pode ser, hein? Então, é estranha a comida. Faz mais uma pápada aí, cantina. Então, olha, a partir de hoje, e que está aqui toda a sente, tu fazes comida para ti. Ótimo! Ainda bem, pronto. Tu comes sozinha e fazes tu a tua comida. Se a minha comida é de cantina, não sejas mal educada. Arrogante de m****. Essa comida de cantina, olha, é a comida de cantina que tens a barriga há 15 dias. Nem é aquela que tu fazes. Eu estou-me a passar com aquela bielorrusa. Estou a sério que estou. Bielorrusa. Não, ela, ela vai comer o que ela quiser. Ai, a sério, quando ela estava-se a rir, eu estava levantando-me a fazer assim. Trás-me. Um pergadão. Faz menos uma doce, que eu não vou comer aquela papa. Tu não comes, Ana. Tu comes aquilo que tu quiseres. Agora, aquilo que eu fizer, eu não vou fazer com tanto... Porque tu és embirrante, antipática, arrogante, mal criada. Tu dizes tão chique. E como é que tu és assim, tu é mal criada? Tiraste as pimentos. Onde os querias pôr? Queria pimentos. Você disse que tinha pimentos no frigorífico? Não, aquilo é especial feito para ter sabor. Homem. Até os pimentos não há pimentos no frigorífico? Eu disse que não vou criar as pimentas assim. Mas por que é que não fazes tu? Olha, deixa... É para não estragares as unhas. Por que é que tu não fazes aqui nada? Deixa para mim que faça parte. Inútil. Ai, Jesus. Faz lá a tua papa de cantina, faz. Mas é a papa de cantina que tem a encher a barriguinha durante 15 dias. Não foi aquilo que tu comeste, foi aquilo que ferram desagado. Olha isto em chefe. Não foi... Isto. Que é? O pedilo. Faz lá tu pedilo. Deves saber muito... Ah, filha, não me faças puxar para mim. Se não fosse Pedro aqui, todo mundo moria a fama. Não era Agnes, que é Agnes, que é a pessoa que foi mais votada. A que foi considerada aqui a superstar, é a que mandava aqui no pedaço, coitada. Oh, filha. As causas do meu calcanhar, que tens muita sopa a comer. Papa de cantina. Filha. Nada adianta. Olha, tu para mim, acabar... Tu para mim não ladras, não grunhes, nem muges mais. Ouviste? Ai, o cara. Não sei. Há gente, há gente muito mal criada neste mundo. Pô, estás, não aceitas o mar, é como a versão. Olha, filha, tu para mim não muges mais, ó vaquinha. Olha, tu chamas vaquinha e é a tua mãe, é? A mim não me falas assim, tá? Como é que não falas assim, que eu não me alquino a suja de outro? O tanto, olha. É a última, é a última vez que tu dizes isso. É bom tu tá calmo, tu ouviste, que se não... Oh, eu estou muito calma. Tu chamas vaquinha outra vez da minha mãe, tu nem sabes o que a conversa houver. Tu chamas estes nomes da tua família, não me ouviste? Calma. Palhaço, olha pra ti. Você mete com a pessoa errada, então. Tá aqui chamar nomes a toda a gente, acho que é porque eu falhaço desta casa, pode chamar nomes ou o quê? Ai, ai, ai. É o que ela quer. Eu chamava a minha mãe, então. Calma. Ela diz tudo aquilo que era às pessoas aqui, ninguém lhe põe um travão. Então, esta ontem levou uma rodada de vadia, a minha mãe chama-lhe vaca, então. Calma. Estás bem que se lhe bateres, perdes a razão. Achas? Nem nunca na vida lhe vou bater, hein? Agora que me irritei, irritei-me. Elizabeth foi como foi, mas olha aí que comigo não brincas. E sabes o que é que me passa, mãe? É que nestas cenas é que a Cristiana devia defender. E viviste ela a Megito, a Cristiana nem abre a boca, tá mais? Não que passam amigas. Lá para os amigos divertidos. E ali e lá? E ali e lá. Sabe o que? É porque ela ri, se ela me emocionei também. Ela consegue alguma pessoa loucura. Se fosse uma Cristiana ou qualquer coisa, já se tinha a passar por lá. A Cristiana o quê? Anda cá, que eu já te disse. Não, não. Não, é que já toda a gente faz sorrisinhos na minha cara e fala por trás. Olha, Cristiana, menos. Anda aqui se queres ouvir. Pronto, e era para ouvir. Eu falei aqui porque era para ouvir. Então calma, que já vou ir. Então anda aqui, se quiseres saber. Aí está mesmo bom. Desculpa lá, Cíntia, mas há coisas que eu não admito. Eu não vou prejudicar por causa dela agora. Ela escusa de me falar para mim já o resto do tempo que ela aqui esteja. Claro. E comida minha feita por mim para ela, ela não come. Ela que se quiser, vá comer o que ela quiser. Há sem justo ele chamar nomes para toda a gente, mas ele tem que chamar nomes para quem não soube educá-lo, para ele chegar neste estado. Então estou errada? Então tu és vaca, tu és porca, tu és isto, tu és isto. Então pá, eu tenho que atorar isto. Ótimo. Não estou toro. Claro que eu chamo vaca de arrogante de não sei o que, porca. Quero lá saber. Então. Estou calmo. Ah, esticleta-me, por causa disso. Estou aqui a que venha apanharada, isso já passa. É só porque ele é recomendado, olha a humildade dele, para não tirar os pimentos, eu gosto de pimentos, é espatado sem pimentos, não é espatado, percebe? Tem ela porque não se chega à frente. Eu agora, no lugar dele, digo uma coisa, tu não lhe sirvas nem um prato. Eu não vou. Nem um prato, Pedro. Então ali, eu já disse à Cristiana, tire duas potadas para ela comer, e ela que faça como ela bem entender, porque eu não vou fazer comida para ela. Não vou. Eu não posso dar a minha opinião, que ele faz o que ele quer para cozinhar, mas eu tenho que comer o que o Pedro quer. Após. Lá, acabou. Faz o que é que vai se mudar a fazer? Deixaste-me cozinhar para ela. Não, mas eu já lhe separei a comida para ela. Pronto, acho muito bem. Eu tirei duas potadas para ela, porque acho que duas potadas que é uma refeição. Ah, para ela? Para ela, eu deixava-lhe só o pão. Cuspimentos. Duas potadas. Ah, deve achar que as pessoas não sabem cozinhar. Não, mas não vai ser cozinhar. Mas ele ficou chateado, foi dizer que a comida dele era comida de canto de canto. Pois é, e estamos enganados. Vou chegar ao pé dele e vou-lhe pedir desculpa por a ter ofendido. E vou-lhe dizer, eu desculpo daquilo que eu disse a ela. Agora, o que ela disse depois de mim, disse, desculpa, nem perdoa, e nem esqueço. O meu jantar até foi um café, para que calhasse um bife a cada um. Se fosse outro, eu tinha que comer de primeiro. E eu, olha, pequena comeu que se desarrasca. Se rasca-se. É verdade. Tu és uma grande ajuda para nós, e eu não critico a tua comida. Contra isso, pá, o monsoar aqui tem que ser a sujeitar àquilo que tu fazes. Está a mim? Aí dou-te razão a ti, da comida que tu fazes. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu, na única coisa que errei, foi-lhe ter chamado de vaca. Mas nada, ponto. E ela comigo errou. Do princípio, ó, Fê. Eu já reparei, tu esticaste tudo um bocado, assim. Mas não te passas. É isso, um bocado coisa. E não, eu tive a tomar isso para teres cuidado que ali. Eu sei, mas eu sou assim mesmo. Eu te disse logo. Eu não escondo isso de ninguém, que eu era uma pessoa explosiva. Quando aperto os calos, eu rebento para todo lado.